Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos, muito obrigado a todos pelos likes, comentários e compartilhamentos Obrigado a todos mesmo, estamos crescendo, graças a Deus, e isso é sinal de oportunidades, continua ajudando aí, o canal vai crescendo e a gente consegue trazer mais coisas legais para vocês, tá galera? É, vai surgindo oportunidades, né, a galera vai ficando de olho, o canal fica grande e a galera começa a chamar para fazer vídeos diferenciados aí e a gente traz coisas de qualidade para vocês, olha que bacana, se Deus quiser logo logo nós vamos trazer coisas bacanas aí para vocês. E estamos no quadro coleções de miniatura, coleção de miniatura, já estamos no 22º edição do quadro coleção, muito bacana né galera, estamos crescendo aí cada vez mais e agradeço a todos vocês que têm mandado vídeo para nós estarmos mostrando a coleção de vocês, isso é muito bacana. Ah Leandro, quero participar, é fácil, basta gravar com o celular deitado, falar um pouquinho mais alto o tom de voz para sair legal a sua voz e gravar em um ambiente claro tá galera, quanto mais claro, melhor a qualidade da imagem. Então, faz o seu vídeo, manda para nós, meus links estão sempre aí abaixo de todos os vídeos que nós fazemos, né, que nós fazemos, enfim, tá sempre aí abaixo na descrição, né, do Instagram, do Facebook e quem vai estar apresentando para nós hoje uma miniatura que chegou e falou, Leandro, tinha uma miniatura bacana para mim, eu queria mostrar para você, eu falei, manda lá, manda para o canal, alguém já mostra no quadro coleções, é uma miniatura bacana, não vou falar qual que é, mas é da escala 1x24 que ele recebeu agora há pouco, nesse mês, recebeu de dezembro, no dia 18, ele vai estar mostrando para nós, é o Carlos Maurício, é rapaziada, lá do estado do Rio de Janeiro, ele vai estar mostrando aí para nós fazer essa bela miniatura. Então, se você quer participar desse quadro, é muito fácil, só mandar, na verdade, a maioria manda pelo Facebook, tá, mas se você conseguir mandar pelo Instagram, pode mandar também, que a gente depois não se preocupe com edição, com nada, que aí deixa com o pai aqui, que o pai faz a edição, arruma tudo, coloca as músicas, e aí a gente joga aí na mídia para a galera ver a sua coleção aqui nesse quadro, tá bom, meus queridos, deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais de alguma coisa, eu acho que nada, é isso aí, bora lá para o vídeo que está muito bacana, abraço galera, ficou com Deus, tchau, tchau, fui, fiquem com o vídeo. Bom dia aí galera, sou de Campos Guta Casa, meu nome é Carlos Maurício, tô aí para me apresentar agora mais uma, mais uma miniatura que eu, que chegou para mim dia 18 de dezembro, aí eu vou te mostrar aí no canal, mas eu vou assistir no canal minis.car de Leandro, confere aí que vale a pena, só miniaturas lindas mesmo, de várias escadas, essa escada aqui é de 1,24, vou mostrar aqui para vocês aqui, olha que coisinha linda, olha, rodinha cromada, ela é escada de 1,24, ela mede o comprimento dela de 21 centímetro, entendeu galera, olha galera, que coisa linda, pinturazinha de automotiva, brilhosa, azul, não sei que azul é esse, tem vários tipos de azul, tem azul bebê, tem um monte de azul, mas de azul não sei qual que é não galera, vocês falarem o nome desse azul, você fala para mim aí, no canal aí, diz aí que azul é esse, que eu não sei qual é a capuz azul não, mas é muito bacana, olha, olha a traseirinha dela, coisa linda, olha, cromada, olha por baixo dela, como é bem detalhado, então descarga, cromada, entendeu, vou abrir aqui o capuzinho aqui, e a portinha, para vocês conferirem, aqui, entendeu, aí, olha que show, que bacana, bacana que eu tenho, linda, né, ó, perfeitinha, até o, até o negócio de para-brisa que tem, pô, bacana pra caramba, quebra-vento, né, olha só de mostrar aqui, quebra-ventozinho, bacana, beleza, perfeito, virar aqui, ó, pegar ela aqui, ó, ali, como é que vai focar, ali é um extintor de incêndio não, que ele é um nitrozinho, acho que é um nitro, é um nitro, foi que foca, que vai botar para focar, é nitrozinho sim, né, extintor de incêndio não, bacana por dentro, ó, linda, né, muito perfeitinho, fechar aqui o capuzinho, ó, mostrar você de novo o motozinho, ó, coisa linda, fecha aqui o capuz, fechar as portas, olha, valeu, essa miniatura é Opala Chevrolet de 1976, 1966, lindo, que chegou o dia 18 de dezembro para mim, valeu, galera, tamo junto aí, ó, mais uma miniatura que estou mostrando aqui, acompanha o canal de Leandro aí, miniatura.k, que vale a pena, muitas miniaturas bonitas, vocês vão gostar demais, várias escalas, vários tipos de miniatura, falou, abraço, fui, abraço aí, Feliz Natal para todos, galera, abraço.